Esse aqui é o meu equipamento que eu uso para pedalar. Isso aqui é uma camelback, né? Em vez de usar o saco de hidratação, eu pego uma garrafa d'água. Isso aqui é uma RC Cola que virou garrafa d'água. Porque aí cabe um litro aqui. Aqui eu coloco a água. E aí cabe esse espreiante furo, que é até para pneu de carro. Eu sempre usei na moto, estou usando na marca. Aí cabe aqui certinho e ainda sobra espaço. Aí eu tenho aqui esse jogo de ferramenta, que é o suficiente para montar e desmontar uma bicicleta. Então está aqui, se eu precisar de algum apoio aí. Aqui nessa parte eu coloco um documento só, não leva a carteira inteira. E dinheiro, se precisar, o cartão de crédito, né? Aí é o barra de proteína, para tirar a fome. Esse aqui é esses carbogel, que é um proazia, né? Que de vez em quando eu tenho. Uma vitamina, complexo vitamínico. Um remédio para dor, caso precise. E um mel, né? Eu geralmente tenho vários desses. E aí E aí Tchau.